Qual a ferramenta você acha que a pessoa que inicia no drywall, ela precisa investir? O básico, que acha que você... Cara, é inevitável você não ter isso, para você iniciar no drywall. Vai ter muitas coisas, cara. Só que uma coisa que eu quero falar aqui, Anderson, que as ferramentas de drywall não são caras. A não ser, por exemplo, que você queira começar já com... Porque toda profissão, você sabe disso, tem aquelas ferramentas que são top de linha. Hoje em dia, vamos supor, as ferramentas a bateria seriam as top de linha. O cara pode começar com uma ferramenta top de linha, mas ele também pode começar com uma ferramenta um pouco mais barata. Então, se ele quiser começar com ferramentas mais simples, que ele vai ter também um bom resultado, hoje ele consegue uma parafusadeira para drywall a fio. A fio, que é mais barata, né? Que é mais barata, ele consegue aí, sei lá, 400 reais. Entendeu? E outras ferramentas são muito baratas, porque a ferramenta mais cara que ele precisa para começar seria uma furadeira. A furadeira, aquela de impacto, né? Isso, uma de impacto, seria legal, tá? Mas também ele consegue aí, por sei lá, 800 reais, ele consegue uma parafusadeira... Acho que essa seria a mais cara para iniciar, né? De impacto, né? E 400 reais aí com uma parafusadeira de fio, tá? Sim. E o restante são ferramentas baratas, que é a tesoura, que é uma espátula, um raspador, é uma trena de metro, né? Uma trena de fita. Para dar acabamento, talvez ele pode iniciar com uma desempenadeira normal, né? Uma desempenadeira normal, não precisa de uma desempenadeira muito cara, porque... Para iniciar, pelo menos, né? Até a forma de dar acabamento, né? Com a massa, você vê que tem hoje em dia, por exemplo, assim, aquelas espátulas mais caras, como aquela que você estava aqui na mão aqui, uma espátula daquela ali, ela custa em torno de 200, 300 reais, nessa faixa aí. Sim, mas... É assim... Mas o cara pode começar com uma de 30 reais. Pode. Não, para iniciar, ele pode. É isso. Entendeu? Para iniciar, né? Depois, ganhou dinheiro. Pô, cara, vai investindo. Qual é a importância que você dá, que nós da Max Crio achamos que tem uma importância muito grande, é utilizar as ferramentas corretas para cada tipo de material, né? Para cada tipo de etapa da obra, né? Então, assim, qual que é a importância que você dá, o que você pode dizer para quem está assistindo e o que você já diz no seu curso sobre utilizar... Não estamos falando de ferramenta cara, nem necessariamente uma ferramenta ideal para um serviço é uma ferramenta cara. Isso. Mas tenha a ferramenta ideal para cada etapa do drywall. Conta para a gente essa importância que você enfatiza lá e para quem está assistindo a gente também. É. Uma coisa que a gente fala muito lá sobre a questão de ferramenta, que ferramenta não é custo, ferramenta é investimento. Eu tenho ferramentas que foram adquiridas hoje, graças a Deus nós temos bastante ferramentas, mas quando eu comecei, eu comecei com aquilo que eu tinha, né? E o que eu costumo falar para os alunos é o seguinte, não deixe as ferramentas ser uma desculpa para você não começar. Começa com aquilo que você tem, tá? Claro que quando você for ganhando dinheiro, você vai comprando e vai investindo em ferramentas melhores. Tem alguma diferença que você pode dizer assim, o aluno que chega com uma experiência já, que ele já é um montador iniciante ou o cara que chega lá sem nenhuma base? Qual que é essa diferença no curso? Bem legal essa pergunta, Anderson. Por quê? O que eu costumo dizer é que o aluno chegue lá como uma folha em branco, tá? Que ele esteja disposto a receber todo o ensinamento lá. porque lá nós não inventamos. A mesma forma que eu ensinava quando eu iniciei, eu continuo ensinando até hoje, tá? E o que eu quero te dizer é o seguinte, quando o aluno chega lá, ele chega com experiência, mas ele não está disposto a mudar aquilo que ele aprendeu de errado, por quê? Quando eu fui fazer o curso na placa aqui em Mogi das Cruzes, eu cheguei lá e descobri que tinha coisas que eu fazia errado e não eram poucas coisas, eram muitas coisas que eu fazia errado. E eu cheguei lá, o instrutor hoje, né, hoje ainda está lá na placa até hoje, o engenheiro Douglas, ele foi nos ensinando e eu fui, não cheguei e disse, ah, eu já sei fazer isso, eu já sei fazer aquilo. Não, eu fui prestando bem atenção em tudo aquilo que ele falava, em tudo aquilo que ele citava, porque tudo tem um porquê. E eu fui prestando bem atenção naquilo ali e fui admitindo, pô, legal, aprendi uma coisa nova e tal e saí dali para poder colocar aquilo em prática. Qualquer curso de drywall, você acha que a pessoa já está preparada para iniciar a sua carreira profissional quando ela termina o curso? Nenhum curso, nenhum curso. Seria iludir alguém, dizer que o cara sai pronto, pronto. Por quê? Ele sai de lá fazendo uma parede corretamente, forro corretamente, ele sai fazendo uma sanca corretamente. Se ele fizer, que a gente tem outros cursos, se ele fizer o curso de armário, ele vai fazer um armário corretamente. Lá nós temos o curso de porta embutida, ele vai fazer uma porta embutida corretamente. Só que drywall não é só isso. É, como a gente estava citando aqui, é uma área enorme, né? Está entendendo? O drywall não é só isso. O drywall é muito mais do que isso. E obras tem aquilo, Anderson, que cada situação é uma situação, né? É. Vamos supor, você vai pegar a obra na casa de um cliente e lá tem uma laje, né? A laje, ela é perfeita. Você consegue fazer a fixação nessa laje com extrema facilidade, né? E vai ter caso que você vai pegar a obra e vai chegar lá, você vai ter uma dificuldade tremenda de fazer a fixação nessa obra. É, entendi. O que você aconselha, então, para quando ele sai do seu curso, qual é o caminho que ele deve seguir? É acordar de manhã, comer no drywall, no café da manhã, no almoço e na janta. É ele se aprofundar, buscar conhecimento. Hoje você consegue trazer clientes gratuitamente no Facebook. Você pode fazer isso pago, Facebook, Instagram, mas você consegue também fazer isso gratuitamente. Sim. O que você não conseguir. Então, e se você quiser investir um valor baixo, manda fazer uns panfretos, uns cartões, e sai andando a pé, cara. Sai distribuindo. Sai na porta de obra, deixando, né? A obra que está começando. A obra que está começando. Lojas de materiais de construção. Tem loja de materiais de construção que permite que você bote um cartãozinho lá. Ou em cima do bocão, ou na parede, né? Ou na parede. Às vezes tem quadro, né? Sim, é quadro de mão de obra. Muito importante. Muitas empresas têm isso. Uma pessoa comum pode se tornar um bom montador só assistindo vídeos no YouTube? Pode, com certeza. Deixa eu te contar um caso aqui do Enil, tá? Eu tenho um vídeo lá ensinando a fazer uma sanca passo a passo. E com um acabamento na sanca, eu corto pedacinhos de drywall. Pedacinhos de placa. Eu gosto muito dessa coisa de colar, sabe? Tal. Aí eu criei lá uma sanca que tem uma escadinha, mas ela é toda colada. Não dá para comprar pronto. Mas eu fiz com cola, porque lá sobra muito material, né? No curso. Aí eu fiz lá tal. Ele viu, ele fez toda a obra na casa dele, né? Só vendo aquele vídeo. Ele fez todo o teto da casa dele, só vendo meus vídeos. Depois ele foi lá e fez tanto o curso de drywall na época, quanto fez o curso lá de steel também conosco. Por quê? Para poder dar um passo a mais. Você é feliz no drywall? Sim. Muito feliz. O drywall, né? Graças a Deus, hoje meus filhos trabalham com drywall. Eu trabalho com drywall. E o drywall trouxe para a minha vida uma resposta. Como é que eu posso te dizer? Eu sempre quis ser um ser humano útil às outras pessoas. Esse foi sempre um sonho desde criança. E eu creio que Deus colocou drywall na minha vida para que eu fosse útil para as outras pessoas. Porque eu recebo muitos. Mas muitos e-mails, muitas mensagens de agradecimento. Pessoas que hoje estão trabalhando nessa área. Ou pessoas que eu fui lá e executei algum tipo de obra e transformei a casa dela através dessa obra. Então, não é à toa que eu sou louco por drywall. Acabou de aprender o drywall, saiu de um curso. A pergunta dele é como que eu vou cobrar pelo meu serviço agora? Que conselho você pode dar, pelo menos, para a pessoa ter um norte de como ele chegar nessa precificação? Isso. Normalmente, as pessoas, os alunos, eles perguntam assim, qual é o preço médio, né? Do metro quadrado que está sendo cobrado e tal. E nós até citamos isso. Tá? Mas eu não gosto muito desse tipo de precificação. Por quê? Os teus custos são diferentes dos meus custos. Sim. Entendeu? Às vezes, olha só, um exemplo simples. tem vários bairros. É? O cara mora mais próximo desse bairro, então ele gasta menos com deslocamento. Às vezes, ele mora tão perto que do trabalho dele, ele consegue em casa almoçar. Então, ele já não está nem gastando com refeição. Sim. Tá? O outro cara mora mais longe, então ele gasta mais com deslocamento. O cara mora mais longe, vai ter que gastar com refeição. Como é que ele vai cobrar igual o cara que mora mais perto? É, não tem como. Entendendo? Então, eu não gosto muito desse tipo de sistema de cobrança, né? Porque até, na verdade, é... Você pode cobrar caro demais ou você pode cobrar barato demais. E normalmente, você vai cobrar barato demais quando você cobra dentro daquilo que você acha que... Cada caso é um caso e eu acho que cada caso precisa ser estudado. O que você vai encontrar muito, no meu canal quando eu falo sobre orçamento é a pessoa calcular os custos, né? Eu vou comprar material, eu vou dar só mão de obra? Primeiro a coisa é isso. Ah, não. Vou dar mão de obra mais material. Então, precisa saber quanto é que eu vou gastar com material, quanto é que eu vou gastar com frete, sabe? Para colocar essa... esse material no local da obra. Não é na porta do prédio. Entendi. É onde a obra vai ser executada. Porque às vezes a obra vai ser executada lá no quarto andar, lá no décimo primeiro andar, né? E vai ter que subir esse material para botar ele lá naquele andar. Então, ali tem um custo. Sim. Né? Então, eu calculo todas as despesas, vou ver quanto é que é em média uma refeição naquela região se eu não for levar uma marmita. Né? Quanto é que eu gasto de gasolina ou quanto é que eu gasto de passagem de transporte público para chegar naquele local ali? Aí eu consigo ter um preço. É. Talvez um norte, pelo menos, seja ele calcular o valor do material, os seus custos e jogar uma porcentagem média que ele pode buscar, sei lá, em grupos de gesseiro quanto que o pessoal está ganhando em cima do trabalho. Então, ele pode tentar esse norte para ele tentar precificar e depois que ele conseguir a clientela, tudo, ele já vai ter um direcionamento melhor, né? Isso. Mas talvez esse seja um norte para ele começar, pelo menos. Por quê? Porque existem três formas de você poder cobrar o teu cliente. Você pode cobrar ele tanto por metro quadrado, você pode cobrar ele por diária, se for serviço, somente serviço, né? Você pode cobrar ele por diária ou você pode chegar e cobrar um preço fechado, vai custar dois mil reais para fazer esse serviço de entrega de serviço, né? Tem essas três formas. Agora, em todas as formas, ele precisa ter noção de quanto é que sobra depois disso. Isso. Sobra o suficiente para cobrir as minhas necessidades? Vamos fazer de conta, eu preciso ganhar, sei lá, vou dar um chute aqui, falar um número aqui que não seja base, né? Só para... 10 reais. Eu quero ganhar uma diária de 10 reais todo dia, né? Eu posso calcular todos os custos, eu vou levar um ajudante, calcular o custo do meu ajudante, aí eu vou levar mais um profissional, então vai ter mais um profissional, vai ter mais um ajudante e eu lá, somei todos os custos que eu tenho, vou demorar, sei lá, 10 dias nessa obra. quando chegar no final sobrou 100 reais para mim? Sobrou. Então, legal, consegui ganhar uns 10 reais por dia que eu queria. Não sobrou 100 reais, sobrou 80. Pô, aí já mexeu naquilo que eu gostaria de ganhar, eu gostaria de ganhar 10, estou ganhando 8. Já é uma experiência para a próxima obra ele poder investigar o que mudou para ele poder já se aprimorar, né? Vamos fazer um ranking sobre o investimento que o gesseiro ou o montador, né? Precisa fazer assim que ele começa no drywall. Ele aprendeu, ele vai iniciar, vamos fazer um ranking do que você acha da importância de cada item que a gente selecionou que ele precisa adquirir e comprar, né? Na ordem de menos importância para mais importante. Então, em ordem de importância, claro que todos são importantes, o veículo seria o número 5. Isso, seria o número 5, tá? Outra coisa que você poderia também, vamos supor assim, esperar um pouquinho, tá? Seria na questão da mão de obra, né? A mão de obra ela é fundamental, tá? Você consegue começar a trabalhar sem investir nessa questão. Dá para começar sozinho, né? É, dá para começar sozinho. Com certeza. Então, mão de obra seria o nosso número 4. Seria o nosso número 4. Agora, fiquei numa sinuca aqui de bico tremendo, né? Agora apertou. Ferramentas, materiais de qualidade e propaganda. Complicado, irmão, muito complicado. Mas vou botar propaganda, tá? Agora sobrou ferramentas e materiais de qualidade, que aí é muito complicado. Isso aí é para você resolver. É, mas aí eu vou te falar aqui, ó. Eu vou colocar ainda a ferramenta em número 2. Porque ferramentas, vamos supor assim, eu vou te citar um exemplo simplório aqui. Lá na nossa empresa, nós oferecemos algumas ferramentas para os nossos alunos, né? Então, nós oferecemos nível a laser. Lá nós temos um nível a laser que faz 360, né? Sim. E nós temos um nível a laser que não faz 360, mas você consegue trabalhar com os dois. Só que um custa praticamente o dobro do outro. Então, e você consegue trabalhar sem nível a laser nenhum. Você consegue trabalhar com uma mangueira de nível. Vai demorar mais tempo, vai ser mais trabalhoso, mas você consegue trabalhar com 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 a mangueira de nível. Então, é, ferramentas, você consegue trabalhar com ferramentas, é, como é que eu posso dizer assim, com um precinho mais baixo, tá entendendo? E, 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 e depois você vai investindo. Agora, para começar, e começar bem, tem que começar com material de qualidade. Então, ferramenta é nosso número 2, material de qualidade em primeiro lugar sempre. Em primeiro lugar sempre. Gente, não usem gesso, não usem gesso no acabamento da chapa. Por favor, não façam isso. Eu também não aconselho ninguém a fazer isso. inclusive uma vez eu fiz um um vídeo, né, falando sobre questão de, dessas questões, e eu falei, pô, evite, né, fazer isso, tal, pá, pá. Aí teve gente que botou lá, não, eu faço. Aí eu botei assim, respondendo embaixo assim, cara, eu estou só dando aqui uma orientação, né, eu não faria. Por que que eu não faria, Anderson? porque o gesso que vai ser usado ali, ele é rígido. E todo o sistema que está no drywall, ele foi feito para ser flexionado. Sim. Tanto é que eu costumo dizer assim, você chega num forro de drywall, você faz assim, ele se movimenta, assim, dá trinca. Tanto é que eu não faria.